Oi, donas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Sou a Cris Oliveira de Santos e hoje, meninos, eu vim responder a TAG Brasil. Isso mesmo, fui tagueada pela minha amiga Renata Neves. Renata, muito obrigada pelo convite, querida. Fiquei imensamente feliz, grande beijo pra você, tá? E quero também agradecer o seu carinho, sua atenção, por lembrar de mim, por ter me tagueado, tá bom? Vou responder com imenso prazer, desculpa a demora, tá? E eu gostaria também de pedir às colegas que estão me assistindo pra conhecer o canal da Renata, se inscrever lá, conhecer os vídeos dela, é bem legal, é uma pessoa muito boa, tá bom? Então, vamos responder a TAG? Deixa eu ligar aqui o negócio, meu Deus, que agora o tablet parou de funcionar. Deixa eu ligar aqui. Vamos lá, pronto. Primeira pergunta. Eita, lasqueira. Bora, primeira pergunta, voltou agora, vamos. Porque eu não mexo muito nele, não, entendeu? Aí, toda perdida tem hora. Em que estado, Brasil? Em que estado e cidade que você nasceu? Eu nasci em Feira de Santana, na Bahia, gente. Minha cidade linda, minha terra maravilhosa. Tati lá, um lugar lindo, espetacular. Convido vocês a conhecer, tá? Muito legal mesmo. É o lugar que tem o maior micareta do Brasil, tá? É chique de mar lá, muito bom. Vamos lá. A segunda pergunta. Em quais lugares do Brasil você já morou? E o que você achou? Então, meninas, eu morei quase a minha vida toda em Feira de Santana, na Bahia. Quando eu era adolescente, fui para o Rio de Janeiro, para a cidade de Volta Redonda, tá? Na Bahia, eu gosto muito porque é a minha origem mesmo. Nasci lá, lugar legal, abençoado. Os costumes, a gente se acostuma muito com os costumes típicos. Alimentação, tudo. Então, para mim, é um lugar extraordinário, a Bahia e Feira de Santana em especial. Em Volta Redonda, gostei muito. O lugar é muito bonito também, é legal. Porém, a poluição quase me mata. Porque eu só andava inchada. Porque a minha alergia é muito forte. Aí, o que acontece? Eu comecei a inchar as áreas que dá alergia, sabe? E aí, tem que sair correndo para o hospital para tomar as injeções, porque medicamento em casa não faz efeito. Mas é um lugar legal em Volta Redonda também, muito divertido, tá? Um lugar bonito, uma cidade legal. E eu moro atualmente hoje em Leopoldina, em Minas Gerais. Eu tenho que falar que aqui é uma cidade pequena. As pessoas são boas, entendeu? É um lugar também bom. Não tem violência. Aqui, o que é muito bom é isso. A violência, o índice de violência aqui em Leopoldina é baixíssimo. O ruim daqui é que não tem emprego. É muito difícil. Você trabalhar aqui, você crescer aqui é complicado. Mas, fora isso, que não tem emprego, a cidade é muito boa. Para quem tem filho para criar aqui é muito bom, entendeu? Porque a cidade que você vive, você dorme até com as portas abertas aqui, entendeu? É muito louco. Para quem saiu de feira e veio para cá, é bem complicado se acostumar. Porque aqui você tem total liberdade. Aqui você sai meia-noite, uma hora, não tem violência nenhuma, gente. É muito raro você ver um caso de homicídio. Você vê se falar de roubo, de furto, acontece. Mas é muito raro, entendeu? É um lugar legal, entendeu? Fora falta de emprego e de oportunidade, entendeu? Vamos lá. O que você mais gosta do Brasil? Ah, eu amo meu país. Eu gosto muito das praias, gosto muito das festas, gosto muito da alegria que a gente tem. Eu amo meu país, entendeu? Da nossa história, a nossa história, assim, a forma que foi construída. Cerca de uns anos para cá está complicado, né? Mas eu gosto muito do nosso país. É uma terra abençoada, muito linda mesmo, entendeu? Um país imenso que a gente tem possibilidade de conhecer tudo aqui dentro, gente. Eu creio que se a gente conhecer o Brasil todo, a gente já está muito rico de cultura, entendeu? Eu amo meu país. Vamos lá. O que você menos gosta do Brasil? O que eu menos gosto do Brasil é da corrupção. Os nossos políticos não honram a Constituição Federal, eles não honram o nosso país, não honram a nossa população, entendeu? E faz a gente de trouxa, entendeu? Eu creio que eu não vou votar mais não, gente. Só vou justificar agora. Vou fazer questão de pacanto nenhum votar para ninguém, não. Porque é uma falta de vergonha que está acontecendo no nosso país, entendeu? Anular nossos votos tudo para fazer o que eles queriam lá, sendo que correta, era fazer novas eleições. Se o Dilma não prestava, por que esse tema que é vice-presidente que presta para assumir o governo, entendeu? É uma coisa que não entra na minha cabeça, mas nem tudo eu posso fazer, né? A gente pensa, mas nem sempre a nossa ideologia é o que vale a pena. Não estou a favor de Dilma, nem a favor de ninguém. Porque eu penso aqui, se a gente votou, ou faz novas eleições, resolve de outra forma. Agora deixando o vice, não, entendeu? Bora lá. Até porque esse sujeito aí não me passa confiança alguma, entendeu? A verdade é essa. Vamos lá. E também não gosto da violência, gente. A violência é muito triste aqui. Está crescendo cada dia mais. No Nordeste, então, o índice é terrível de violência, tá? Vocês me perdoem os nordestinos, baianos, como eu também sou. Mas a verdade é essa. No Nordeste está um caos. Feira de Santana está um caos. Uma violência fora do comum, entendeu? É um lugar que a gente não pode sair com o celular, gente. Você tem que sair e deixar o celular em casa, mas você é roubado, entendeu? Então, os governantes, o secretário de Segurança Pública, será que esse povo não está vendo isso? É um absurdo essa violência que está aí, entendeu? E quando vai mostrar no cenário nacional, eles vão botar naquele programa lá, que passa quase meia-noite, para ninguém ver a realidade do Nordeste, tá? É um lugar abençoado, maravilhoso. Mas o índice de violência lá está assustador, tá? As pessoas estão com medo de tudo, tá bom? Eu falo porque eu tenho parentes lá, minha família toda é de lá. Eu sou de lá, vou lá sempre. E eu tenho notícias assim cada vez. Todo dia eu ligo para casa para conversar com minha manhinha. E aí as notícias são terríveis. A gente fica assustado mesmo, entendeu? Então, vamos lá, meninas, para a próxima pergunta. Quais lugares do Brasil você pretende conhecer? Eu pretendo conhecer, meninas. Amazônia, deixa eu ver. Amazônia, eu tenho muita vontade de conhecer Amazônia. Ceará também, deixa eu ver outro lugar. Os principais que eu tenho vontade aí, Amazônia, Ceará e Goiânia. Muita vontade de conhecer Goiânia, tá? Então, vamos lá. Um estado brasileiro que te encanta. Ah, gente, minha Bahia. A Bahia é linda demais. Os lugares lá são lindos. Nossa, lindo, 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 lindo. Se você não conhece a Bahia, vá conhecer. Porque é um lugar espetacular, tá? De pessoas maravilhosas. É bom demais, lindo. Um ponto turístico que vale a pena conhecer. Lógico, menina. Chapada Diamantina. Sou apaixonada naquele lugar, entendeu? É na Bahia. E é lindo. Fui lá uma vez, fiquei encantadíssima. A coisa mais linda do mundo. Aquele Parque Nacional. Nossa, é lindo, 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 lindo. Nossa, lindo demais, entendeu? O Morro do Pai Nácio, as lagoas, as cachoeiras. É muito esquibunda. Nossa, é tudo aquilo lá. Vale muito a pena. Vamos lá conhecer, tá? Chapada Diamantina. E vou taguear, gente. Quem que eu vou taguear? Vou taguear a Josi Rezende, que eu acho que ela não respondeu. Ela mora fora do país, mas é bom ela responder, né? Se ela tiver interesse. Meninas, eu vou falar. Vou indicar aqui, mas vocês respondam se quiser, tá? Vou indicar a Josi Rezende, a Cristiane Nazari, tá? É as duas que eu vou indicar. E quem quiser mais responder, fiquem à vontade, tá? Bom, lindonas, fiquem com Deus. Grande beijo, grande beijo, tá, Renata? Tchau.